Faces, cabelos e itens grátis, é isso mesmo pessoal, nesse vídeo eu vou estar te mostrando como pegar todos eles E é sério gente, é um mais lindo que o outro, eu tô muito ansiosa pra esse vídeo Mas antes, o desafio de hoje é comentar a palavra gato de olhos fechados E aproveita e já se inscreve e deixe seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos O jogo se chama Walmart Discovered Esse jogo daqui, lembrando, vai estar tudo na descrição do vídeo Pessoal, já entrei aqui dentro do mapa e se você vir aqui, você consegue ver essa linda mochila de gatinho Mas pessoal, ela ainda não está disponível Pra gente conseguir liberar ela, o criador colocou que a gente precisa bater os 70 mil likes Então entre no jogo aí do Walmart Discovered, já deixa o like pra você estar conseguindo logo mais estar pegando essa linda mochila Mas além da mochila, a gente tem vários itens Pra isso, a gente vai vir aqui na parte do Free o GC e a gente consegue conferir todos os itens E temos um item novo pessoal, e a gente vai estar vendo como pegar cada um deles, que é bem facinho Vamos então começar pelo item novo, que a gente precisa só jogar durante 20 minutos qualquer jogo de qualquer departamento Então pra isso, a gente vai ter que vir aqui pessoal, clicar nesse circulozinho E você vai clicar na opção do mapa e clicar em qualquer um deles Eu fui no do entretenimento, mas não tem necessidade Se você ver, tem 3 minigames aqui pra gente estar escolhendo, tá? E aí você vai escolher o que você quiser, eu escolhi esse aqui primeiro pessoal E aí você vai clicar nele e tem que colocar pra add to... E aí você tem que adicionar a sua lista de favoritos Pra você estar depois vindo aqui e iniciar o minigame, tá bom? E aí você só precisa ficar 20 minutos dentro do mapa, tá bom? E aí depois disso você já vai estar liberando o primeiro item Mas pra estar pegando o item você tem que esperar uns 20 minutos no mapa Voltar no mapa lá do Walmart Discover E depois vai estar aparecendo pra você estar resgatando o seu item E além desse item você consegue outros itens Cada um deles pessoal, você precisa fazer 3 minigames em uma quantidade de dias Então tem um que você fazer 3 minigames durante 2 dias Outro em 3 dias e outro em 4 dias Ou seja, se você ficar aí durante 4 dias jogando todos os dias 3 minigames Você consegue desbloquear todos esses itens E pra fazer os minigames é bem simples Vai aparecer um pop-up ali com uma contagem que vai iniciar o minigame Você clica pra entrar e aí você só faz o minigame Você vai fazer isso 3 vezes, não precisa ganhar, não precisa perder Não faz diferença nenhuma, tá bom? É só você fazer o joguinho ali e pronto E aí olha, eu fiz aqui o minigame E aí depois que eu finalizar o minigame Vocês vão ver, olha, que já contou ali uma porcentagem Que significa que eu já cumpri uma parte ali do progresso Então aqui está a mochilinha Eu quero muito pegar essa mochilinha Achei ela linda demais, pessoal Temos também aqui o capacete bem legal Que você já consegue estar pegando Temos o fone de ouvido Temos também esse bichinho aqui super fofo E também temos esse chapéuzinho super lindo no mapa O próximo jogo se chama Click for You GC Esse mapa daqui Esse mapa, pessoal, está dando vários cabelos limited grátis Pra gente conferir eles é só clicar no GC E aqui a gente abaixa um pouquinho E consegue ver que tem 4 cabelos, pessoal Cada um de uma cor Temos na cor azul, loiro, preto e roxo, pessoal Cada um custa 400 pontos E além disso a gente tem essa face aqui Que é uma happy face muito fofinha De 333 pontos Além de outros 4 itens a mais Pra estar pegando eles é bem simples É só você ficar clicando na tela Que você vai começar a aumentar a pontuação Mas a dica que eu dou é usar aqueles auto-cliques Porque aí você pode ficar e ficar E deixar aqui rolando o jogo, beleza? Mas, pessoal, além disso A gente tem outras formas de conseguir mais pontos Através da Daily Rewards Que aqui, olha, todo dia que você loga Você consegue estar pegando aqui Um desses prêmios No caso, hoje eu estou no quarto dia logando Então eu consegui até 10 mil pontinhos, pessoal Tem também aqui, olha, os presentinhos Que a cada hora que você joga no game Você ganha um presentinho Então se você ficar uma hora no mapa Você consegue abrir todos esses presentes Que vão te dar várias coisas legais Pra te ajudar Além disso, pessoal A gente tem aqui a partezinha de comprar os patches Caso você ainda não tenha nenhum patch Você pode estar vindo aqui E comprar um deles Esse custa 15 e esse 65 de cliques, tá, pessoal? E aí é só depois você estar vindo aqui E estar equipando o seu patch É só clicar na opção do patch E clicar nele Que ele vai aumentar a porcentagem de cliques Do seu personagem, tá bom? E além disso, pessoal A gente tem a opção dos códigos Os códigos, você pode usar esse código aqui Que chama Update 2024 Você usando esse código Você ganha 10 mil pontos É muito ponto Olha ali, olha De 22 foi pra mais de 30, né? E aqui, pessoal Você tem essa rodadinha na roleta Que a cada uma hora você libera uma rodada Que você pode estar ganhando Até 1.500 de cliques, tá bom, pessoal? E esses daqui, pessoal Temos esse lindo cabelo azul, pessoal Temos também ele na versão preta Que é muito bonito Temos também ele na versão loira Super fofinho Com o mesmo chapéuzinho de gatinho E na versão também roxa, pessoal Além disso A gente também tem essa linda facezinha Muito legal, pessoal O próximo jogo se chama The Circle Game Esse jogo daqui Pessoal Assim que você entrar dentro do mapa Você consegue estar clicando Na parte do UGC E a gente consegue ver Todos os itens que você consegue no mapa É um item mais lindo que o outro Só tem item super fofinho Para estar resgatando E se você reparar Eles têm uma quantidade de troféus E de timer E para você conseguir Tantos os troféus e timer É bem simples É só você ficar dentro do círculo Se você reparar, pessoal Tem essa marcaçãozinha aqui Vermelha, tá vendo? E aí se você ficar dentro deste círculo Você consegue estar ganhando A cada meia hora Uma vitória E mais ali Uma quantidade de pontos Beleza? Além disso Você consegue estar entrando aqui No grupo desse criador Para você estar conseguindo Encontrar códigos Que vão te ajudar A ganhar troféus e pontos Mas outra forma também De você conseguir farmar um pouquinho É utilizando da opção do hobby Que eu achei bem bacana O hobby basicamente, pessoal É bem fácil, tá? É bem tranquilo Se você acabar morrendo Não tem problema Você só precisa finalizar Todo este hobby aí Que no final Você consegue ganhar Até 500 pontos, pessoal É bastante ponto E ajuda muito Então eu fiquei fazendo esse hobby Várias vezes Para você conseguir Mais pontos Entre os itens A gente tem esse lindo ursinho Super fofo, gente Temos esse gatinho De costas Como se fosse uma mochilinha Muito lindo Temos também, pessoal Esse patinho Achei ele muito bonito Gostei bastante dele Temos também Essa toquinha de cachorrinho Para fazer vários looks legais Com ele E esse gatinho Que fica na parte da frente Muito bonitinho também, pessoal O jogo, pessoal Se chama Influencer Tower Defense Esse mapa daqui Neste mapa Dá para conseguir Dois itens Esse daqui Que é o Monster Mask E esse que é o Zaki Waffle Máscara Você precisa de 2 mil pontos Precisa de 900 horas 2 mil de mortes E 20 vitórias Para a outra Você precisa de 1 mil pontos 150 minutos no mapa 1 mil de kills E ali Mais 10 de vitória Pessoal E para estar conseguindo isso Pessoal Lembrando que esse jogo Ele está ainda no beta Então ele está Meio bugadinho Mas você vai vir aqui Na parte do sumor E você vai estar Vindo na parte aqui De sumo Para você estar Pegando um personagem Para isso É só você clicar ali Em sumo E aí você vai estar Comprando um personagem E aí você pode também Estar usando ele Para te ajudar Na batalha Além disso Você tem outras partes Que por exemplo Tem a zona de FK Que você pode ficar parado E aí você consegue Finalizar o timer Você consegue melhorar Ali o teu personagem Colocar uma Quantidade de mortes Melhor Enfim Você vai dando upgrade Ali nos seus personagens Depois disso Pessoal Você não vem com muita moeda E aí para você conseguir Mais moedas Você tem que vir aqui Na parte do play Na parte do play Você vai vir aqui Em um desses dois Pode ser nesse primeiro mesmo E vai escolher ali Um mapa Para você estar jogando E aí vai começar ali Uma batalhazinha Onde aparecem os bichinhos E você tem que colocar O seu personagem aqui Para pegar eles Sim pessoal O que vai acontecer inicialmente É que eles vão Aparentemente Não estar matando Nenhum personagem Então este jogo Ainda está um pouquinho bugado Mas ele acaba matando Um ou dois personagens E tudo mais Mas aí você tem que esperar Acabar todo o minigame Até eles conseguirem Destruir todo o seu castelinho Para você depois Estar conseguindo Receber as vitórias Então não adianta Jogar metade do jogo E depois sair do minigame Você tem que finalizar ele Por completo Tá bom E isso demora ali De 5 a 10 minutinhos Pessoal Mas vale bastante a pena Porque eu achei Esses itens muito bonitos E aí depois que você Preencher todos Esses pré-requisitos Você pode estar ganhando Uma dessas lindas Mascarazinhas Pessoal Olhem só Que bonitinhas Que elas ficaram No personagem Eu gastei demais Então gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Hashtag Me nota Para você que quiser aparecer No final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau E aí E aí